Então, pessoal, em termos de alimentação, a gente tem que lembrar que a abelha não necessita só de água com açúcar ou de garrafa de cana. Ela tem que entrar o componente de água, ela tem que entrar o componente de carboidrato, ela tem que entrar o componente de proteína. Para os casos de apiares convencionais, ou seja, que não são os apiares orgânicos, nos apiares convencionais, vai entrar de 1 a 3 litros de xarok, a 70% de concentração, 700 gramas de açúcar mais 450 ml de água, numa frequência de 7 em 7 dias. Isso durante 60 dias, ou seja, você vai fazer 9 aplicações em 8 semanas. E o enxergo vai desenvolvendo. Isso é a fonte de carboidrato, de energia, de açúcar. A outra é aquilo que vai substituir o pólen, a proteína. E não é só a proteína, é proteína, é vitamina, é sal mineral, é aminoácido, é fibra, que tem que entrar na composição alimentar da abelha e que ela busca normalmente no pólen. Então, a gente vai entrar com a ração proteica, 250 gramas dela, ou 5 ml do promotor L, que é o produto utilizado, que já é o aminoácido livre, na forma líquida, que é colocado no xarope água com açúcar, como substituto também da ração e substituto do pólen, numa frequência também de 7 dias. Ou então entrar a alimentação coletiva em coxo, que tem que ser apiados com no mínimo 30 colmeias, não dá para alimentar coletivo com menos de 30, porque senão você vai alimentar a abelha do mato. Então, no mínimo 30, entrando aí 7 litros de garapa de cana de 3 em 3 dias por colmeia, junto com 250 gramas de ração em pó balanceada para abelhas. Aqui os coxos que a gente entra, na forma de melgueiras, isso coletivo, é onde a gente entra o arrastamento para abelha. O coxo coletivo é onde é colocada a garapa de cana para abelha. Num apiário com 30 colmeias, a gente entra uma quantidade de 200 litros de garapa a cada 7 dias. Ali tem um extrato de cama ali dentro, tem um vídeo, vou mostrar para vocês aqui para vocês terem ideia. Então, vamos lá. Olá, meus amigos, esse é para você que perdeu a oportunidade de fazer a inscrição e participar do nosso último curso gratuito de introdução à apicultura. A gente vai estar lançando um novo curso dentro de algumas semanas e eu quero que você acesse o link que está aqui no descritivo desse vídeo e você faça o seu cadastro. É muito importante e eu preciso de você comigo para você acompanhar todo esse conteúdo que é riquíssimo. Um fraterno abraço e até breve. worth a minute. Um 2018 um